Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Hoje eu venho com mais uma resenha de livro aqui pra vocês, aproveitando aí a quarentena pra quem quiser aprender a fazer crochê. Esse livro específico vai ser lançado no dia 10 de agosto, mas lá no site da GG Brasil tem várias outras opções, inclusive dessa autora da Mola Mills, que, gente, tem cada livro top dela, sério. Aqui no finalzinho desse livro aqui mostra, olha, eu já mostrei esses livros aqui pra vocês, eu tenho todos, eu faço coleção dela e vale super a pena porque realmente tem todo o passo a passo, explica como fazer os pontos se você não sabe fazer nada, do zero. Aqui explica tudo e é bacana porque você não precisa comprar só um livro pra aprender, então, neste livro já ensina e já tem todas, tem 35 desenhos aqui pra você tá fazendo. E se você já sabe, é bacana porque tem todo o passo a passo ensinando a fazer novos projetos aí pra vocês, né? Então, se você quiser comprar esse livro, no dia 10 de agosto ele vai ser lançado no site da GG Brasil. Gente, a GG Brasil é uma editora top, eles têm vários temas lá de livros, tá? Não só de crochê, tem de corte e costura, tem artesanatos, tem muita coisa, não só voltado pra esse mundo nosso, né? Mas tem outros tipos de temas, então, se você quiser dar um livro de presente pro marido, pro filho, entra lá pra você conhecer a GG Brasil e ele sempre tem muitas novidades no site e preços incríveis. Gente, eu sempre falo pra vocês, livro, sempre invista um livro porque livro é conhecimento e a gente sempre tem mais a aprender, tá? Então, vai lá, faz investimento porque livro é investimento, você tá investindo no seu conhecimento e não pense, ah, eu já aprendi tudo. Você nunca aprendeu tudo, você sempre vai ter mais coisas pra aprender em todos os sentidos aí da nossa vida. Então, livro é um investimento que você não tá, você não tá gastando dinheiro, você tá investindo, investindo em você, tá? Então, eu vou mostrar esse livro, eu vou fazer a resenha pra vocês. Lógico que eu não vou mostrar o... todas as páginas, né, gente? Porque esse livro tem exatamente... vamos ver quantas páginas ele tem. Ele tem 207 páginas, então não tem como eu mostrar todas pra vocês que o vídeo ficaria enorme. Bom, vou começar aqui mostrando pra vocês, se vocês quiserem dar um pause pra ler, tá explicando tudo certinho aqui o que vem no livro, tá? Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui pra vocês. Depois dos famosos Crochê Moderno e Crocheteria, que são os livros top dela, já tem, tem lá no site da GG Brasil esses dois disponíveis, tá? Aqui estão 35 novos desenhos de Mola Mills, lindos como sempre e fáceis de fazer. Uma grande oportunidade para se jogar no estilo atual e inconfundível da nossa guru finlandesa do crochê. Gente, sério, as coisas que ela faz é incrível e é muito bacana. Então, vamos começar aqui, né, no comecinho, tá? Então, como eu já disse, aqui tem a foto dela, olha. Tá contando a história dela. A minha amiga veio fazendo isso daqui no livro, dobrando o livro. Ela tem um infarto, a Ana. Gente, ela nem empresta os livros dela justamente porque as pessoas fazem isso. Mas eu tenho que fazer, né, porque senão vocês não vão conseguir ver. Então, tá aqui, gente, olha. Todo bem ilustrado, super top, ó. Aqui vem todo o índice, aí começa o livro. Aqui, ela vem aqui dando uma introdução, tá? Olha aqui que bacana. Já no comecinho, olha isso, gente. Como usar este livro. Então, ela vem explicando tudo, gente. É pra quem é iniciante mesmo, tá? Aí tem escolha o desenho. Ela explica tudo. Escolha os fios, pontos. E aí, vem explicando como que você vai fazer pra usar o livro. E olha isso. Não sabe fazer os pontos? Não tem problema, gente. Porque aqui ela explica os pontos, todos os pontos que você vai precisar para fazer os projetos que estão aqui nesse livro. Então, é muito bacana. É muito didático. Então, você vai, sim, aprender. Aí começa. Então, gente, olha as opções. Aí tem aqui. Eu vou mostrar o primeiro pra vocês e depois eu vou folhear mais rápido. Tapete. Aí tem o desenho de como vai ficar o tapete. Explicando aqui, bonitinho. Aí vem aqui. Instruções. Pra você fazer aquele tapete lá que eu acabei de mostrar. Tá aqui. Aí tem o gráfico aqui, gente. Tá? Ó. Tá vendo? O gráfico certinho pra você. Outro tapete. Aí é outro modelinho. Mesma coisa. Olha só que bacana. Instruções. Gráfico. Olha aqui como o tapete é usado. Tá? Aí, gente, tem bolsa. Olha. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Bolsa pequena. Então, esse livro, ele tem várias opções de tapete, bolsas, mochilas, necessaire, colchas e até poste para decoração, gente. Então, ó. Bolsa. Agora eu vou folhear um pouquinho mais rápido. Senão, né? Vocês vão ficar aí cansada de ver. Ó. Tapete. Olha que lindo esse tapete. Tá vendo? Então, ele tem aqui, olha, as instruções. Bolsa, novamente. Ó. Deixa eu ver o que que é esse aqui. Vamos ver aqui. Bolsa. É uma bolsa... Olha que legal. Essa bolsa, ela é bem diferentona. Olha. Outro tipo de bolsa. Mochila, que eu falei que tem. Então, tem algumas opções de mochila. Tapete, novamente, olha. Colcha, que eu falei para vocês. Então, gente, olha. Tá aí sem fazer nada na quarentena? Tô falando. Já faz uma colcha. Vamos aí dar uma repaginada na casa, né? Olha, tem todo o gráfico explicando certinho como que você vai fazer. Gente, é muito bacana. Olha cada peça linda. Ai, capas de almofada. Acho que eu não falei, né? Tem capas de almofada. Bolsa pequena. Acho que é aquelas bolsinhas de mão, né? Bolsas maiores. Essa bolsa, essa mochila aqui, eu achei ela maravilhosa. É uma das minhas preferidas, na verdade, daqui. E os tapetes. Gente, eu amo tapetes. Olha cada tapete. Isso aqui na tapete dá para você pendurar na parede. Falando em pendurar na outra colcha, olha. E falando em pendurar na parede, tem aqueles pôsteres agora, olha, bolsa quadrada, que está usando para você pendurar na parede de decoração, né? Então, eu achei muito bacana essa opção também. Cadê o pôster? Vamos achar. Tapete. Onde que eu vi esse pôster? Ó, pôster. Olha isso, para você fazer pendurar na parede. Está usando muito, gente, como decoração, peças de crochê, tá? Então, fica muito bacana você fazer aí e pendurar de enfeite aí, como eu falei, dar uma repaginada aí na casa, tá, gente? Então, olha isso. E aqui, no finalzinho, cuidados com as mãos, né, gente? Porque quem é artesão sabe que você tem que ter um cuidado. Falou a pessoa que nunca aparece com a unha feita, né? Mas, é sério. Eu vi a mulher... Vou até fazer minha unha depois dessa, viu? Mas, a gente tem que ter os cuidados aí com as nossas mãos, né, gente? Afinal de contas, é o nosso instrumento de trabalho. Então, está aqui, olha, materiais que ela usou no livro. Olha, agradecimentos, tá? E está aqui o livro, mais um livro aqui de crochê da Mola Mills, que é top, gente. Como eu falo para vocês, invistam, tá, no seu conhecimento, que são os livros. E esse livro é muito bacana, porque ele dá todo o passo a passo. Ele ensina como usar o livro, ele ensina como você fazer os pontos. Então, tem todos os desenhos para você ver como que vai ficar o seu projeto. É muito bacana, vale a pena. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma resenha de livro. E eu espero vocês em um próximo vídeo.